Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, onipotente, iluminai a nossa mente. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais um dia com a palavra de Deus. E hoje, terça-feira, celebramos a festa da apresentação de Nosso Senhor. É a festa, meus irmãos, que celebramos com o encerramento do ciclo natalino, das festas do Natal. Quando nós ali enxergamos essa primeira realidade, que é todo o encerramento deste ciclo. Claro que o encerramento do Natal já ocorreu, no mês do tempo litúrgico. Mas essa espiritualidade, essa realidade mística, que nos faz apontar todo o sentido verdadeiro do Natal, para já nos prepararmos bem para o tempo que já está chegando, que é o tempo da quaresma. Lembrando que a festa da apresentação do Senhor significa todo o gesto oblatino, né? Todo o gesto da oferta, Nossa Senhora, que ela sobe ao tempo de Jerusalém, como nós cantávamos, né? Sobe para Jerusalém a virgem oferente sem igual. Ela que ofereceu tudo aquilo que ela é, para que o mistério da encarnação, da salvação, chegasse até nós. É o mistério da doação, é o mistério da generosidade de Deus manifestado na pessoa que se entrega. Por isso, meus irmãos, qual é o sentido espiritual desta festa? O que nós podemos trazer para a nossa realidade espiritual? Nossa Senhora que sobe ao templo, Nossa Senhora que vai até Jerusalém, e lá o episódio do Evangelho de hoje, que nós meditamos em Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40, vai dizer que todo esse cenário ocorrido, né? A pessoa de Simeão, que tomou o menino nos braços e profetiza o que será do próprio Cristo, depois a figura da própria Ana profetiza que vivera no templo, estava ali noite e dia, mas esperava de uma forma ansiosa a presença do próprio Deus. Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos para essas realidades, toda a liturgia e o próprio Evangelho, ela tem todo um gesto de oferenda. Toma nos braços, bendiz a Deus, proclama, tudo isso são elementos de uma pessoa que se apresenta a Deus. Quem toma o menino nos braços, quem toma o menino Jesus e o apresenta ou bendiz pela sua vinda, faz da sua própria vida um gesto de entrega na vida daquele menino, daquele Senhor que está carregando. Assim aconteceu com Simeão, e assim aconteceu também com Ana, quando contemplou com os olhos da salvação, dos olhos da fé, alegrou-se, profetizou. É assim o mistério da entrega, o mistério da apresentação. Nós falamos da palavra apresentação, Devemos entendê-la que é se tornar presente, se tornar um dom na vida do outro. Por isso que o dom por excelência é Jesus. E através desta mística, unindo-nos a este dom, nós carregamos esta oferenda. Nós carregamos este dom que se ofereceu a nós, que se entregou, para que assim também nós possamos entregar aos outros este presente. Apresentar-nos diante da nossa fé é tomar o menino Jesus nos braços e mostrá-lo diante do mundo. Por isso que é chamada a festa da luz e também a festa dos consagrados. Hoje nós rezamos por todos os consagrados, pela vida consagrada, que é chamada a estar com o Senhor, para o Senhor, no Senhor e apresentar o próprio Cristo ao mundo. Na maneira de ser e na maneira de se ofertar. Então, meus irmãos, quatro realidades, quatro coisas são necessárias, vai dizer São João Marjaquino. O primeiro ponto é o tempo da obração. Quer dizer, naquele tempo se cumpriu os dias da purificação. Então, nós temos que viver este tempo da nossa vida como obração. É o tempo da entrega. É o tempo, meus irmãos, que nós devemos nos purificar. Ter um coração negativo é um coração sempre purificado. Um coração que sempre se coloca presente. Eu vivo este tempo como obração ou eu vivo como egoísmo fechado em mim mesmo? Depois, meus irmãos, o segundo ponto é o quê? A humildade de coração. Como nós devemos nos apresentar ao Senhor? Sendo humildes. E essa humildade significa, meus irmãos, entender que aos olhos de Deus, nós somos tão pequenos, mas aos olhos de Deus nós somos chamados a participar, a nos entregarmos, a ser este dom na vida da outra pessoa. Como Jesus disse, quem se unira será exaltado. É assim, meus irmãos, a apresentação. Como eu apresento ao Senhor, devo apresentar-me às pessoas. É assim a nossa vida. O terceiro ponto, que para vivemos essa apresentação ao Senhor, temos que ter a tranquilidade da alma. O que é essa tranquilidade da alma? Ter um coração em concórdia com aquilo que é da vontade de Deus, dos nossos desejos, que se unem a Deus, para que assim nós possamos nos avistar das más ações. Ter a tranquilidade da alma. Uma alma tranquila é uma alma que vive em paz. É uma alma que traz em si a presença de Deus. Se Deus está presente, essa alma permanecerá em paz. E por último, como devo apresentar-me ao Senhor? Através da fecundidade das boas ações. Por isso que só pode conhecer se uma árvore é boa ou não, pelos seus frutos. Uma vida cristã sem frutos é vazia. Porque a manifestação do bom, do apresentar-se ao Senhor está nas obras que nós praticamos. Mostra-me as suas obras, que eu direi que tu és. Mostra, mostremos as obras que falam da presença de Deus, para que as pessoas possam nos enxergar se realmente somos sinais de Cristo ou sinais do mundo. Então, eu quero repetir novamente. Em primeiro lugar, o tempo da obração. Unidos à obração de Cristo. Esse tempo que vivemos é o tempo da entrega, da purificação, da mente e da vontade. Do desejo e da vontade. Segundo ponto, sermos humildes de coração. Terceiro ponto, a tranquilidade da alma. E o quarto ponto, a fecundidade das obras. Será que estamos em vez desse processo? Ou melhor, será que nós estamos em vez desse caminho, esse trajeto? Para que assim o Senhor se torne presente em nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Como reflexos da sua luz diante do mundo. Louvado seja o nosso Senhor, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Amém. 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 Obrigado.